Tenho um percurso com o maior orgulho, que é conseguir fazer com que uma equipa comece da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e chegue a uma final da Liga Europa e fazer 19 jogos numa competição durante um ano. É o recorde neste momento dessa competição. Eu já fiz o campeonato da Liga dos Campeões, e eu fiz o campeonato da Liga Europa League, e eu fiz o campeonato da Liga dos Campeões, e eu fiz o campeonato da Liga dos Campeões. Portanto, essa experiência para mim também me ajudou muito, e ao qual é o sagrado campeão do domingo, começaremos a pensar já e saber que é esse o objetivo, sabemos feitamente que é esse o objetivo, é isso que os adeptos querem, o que eu acabei de dizer, é para eles que nós vamos trabalhar, é para conseguir esses objetivos que os adeptos querem, com essas vitórias é que podemos alcançar esses objetivos.